E a dica agora é para quem gosta de leitura. Começou hoje em Presidente Prudente o Salão do Livro do Centenário com uma intensa programação cultural. Repórter Rubens Nakato está no centro de eventos do IBC e fala ao vivo com a gente. Nakato, bom dia para você. O salão já está aberto para visitação? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Está sim, viu? Desde hoje de manhãzinho o salão já está aberto aqui, o IBC. O pessoal visitar aqui e conhecer um acervo muito grande de livros, como Gilberto Raimundo vai mostrar aqui agora. Isso aqui é apenas um estande porque tem vários outros aí com um repertório, vamos dizer assim, muito grande de livros. Tem conteúdo de artistas, autores nacionais, internacionais, bem vasto para quem gosta desse mundo dos livros. E tem uma programação bem vasta também, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A partir de hoje, lógico, já está aberto para visitação, mas hoje, a partir das 7 da noite, tem a abertura oficial. Depois disso, Denilson. O que o pessoal vai encontrar por aqui ainda? Bom dia. Bom dia. Chegamos a mais uma edição, um evento já consolidado na cidade presente, Prudente e região. E eu acredito que o maior objetivo do Salão do Livro é provocar o encontro do leitor com o livro e com o autor. Acho que isso é o que mais funciona no Salão. E para isso a gente tem essa estrutura para receber todos esses leitores que virão aqui durante esses dias todos. A gente tem aqui quatro grandes distribuidoras com 400 editoras, com diversos nomes e selos sendo vendidos e sendo mostrados nos estandes. E aí, além disso, o escritor, os autores que aqui estarão batendo papo, se encontrando com o seu leitor, trocando ideias, que é a programação paralela. Então, além de recebermos esses escritores que estarão aqui com os seus leitores, vamos ter shows musicais todos os dias, praxe de alimentação, contação de histórias, porque o nosso público infantil é enorme na feira. E vamos ter o ônibus de biblioteca, vamos ter contação de histórias, como eu disse, oficinas, palestras, atividades pedagógicas, enfim. Uma série de atividades ao longo desse tempo com praxe de alimentação todos os dias. De hoje até o dia 8? De hoje até o dia 8, todos os dias de segunda a sexta até as 10 da noite, a partir das 9 da manhã. E nos finais de semana, das 2 às 10, com a entrada franca, pras pessoas se divertirem mesmo e ler. É o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. Exatamente. Tá certo, Denílson. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, tá dado o recado, a dica cultural aí dessa semana, né, começando hoje até o próximo domingo, no dia 8. Sempre durante a semana horário, das 9 da manhã às 10 da noite e aos sábados e domingos, das 2 da tarde, também às 10 da noite. Aqui no IBC, viu? Vem pra cá, Jéssica. Tá certo. Valeu a dica super importante e, claro, né, Nakato? Conhecimento é tudo nessa vida. Bom trabalho pra você.